Na tarde desta quinta-feira, dia 5 de outubro, a sede da PAI de Frederico Westphalen foi palco de um espetáculo de superação e espírito esportivo. Na última etapa da fase regional das Olimpíadas da PAI, que mobilizou três municípios da região. Neste ano de 2017, nós, do segundo conselho, resolvemos criar espaços diferenciados para a prática da atividade física nas escolas. Então, para que isso fosse melhorado dentro da proposta da Olimpíada, nós, conversando com as diretoras, elas resolveram também acolher essas modalidades não numa cidade só. Então, a gente chegou até outras cidades. A abertura aconteceu em Jabuticaba, no município de Jabuticaba, onde nós tivemos lá com futebol e futebol 7, futsal e futebol 7. Depois, a segunda fase foi em Frederico Westphalen, com atletismo e natação. Logo após, numa outra semana, a gente fez em Rodeio Bonito, onde a competição aconteceu com tênis de mesa, também andebol e basquete. Na outra semana, a gente fez em Hervalseco, e Hervalseco sediou a capoeira, que pela primeira vez, o nosso segundo conselho estará participando no estado. Então, o Seberi também teve a bocha adaptada, que aconteceu. Inclusive, o nosso coordenador estadual esteve no município de Seberi fazendo toda a arbitragem e a classificação dos atletas cadeirantes, que vão participar, então, da bocha adaptada. E hoje, Frederico Westphalen, novamente, cedia este evento, que será o último da nossa Olimpíada. Do AGRD, que é a ginástica rítmica desportiva, com os aparelhos fita, bola e arco. Também a ginástica de solo, onde acontece o salto e também a ginástica de solo dos atletas. Nós estamos bastante contentes com esse resultado, onde outros municípios também puderam estar recebendo essas modalidades. Para nós, é uma grande alegria, uma imensa satisfação a gente receber o pessoal para as Olimpíadas. Como a Regiane colocou, nós recebemos nove apais na etapa de atletismo e natação, que foram lá no ginásio Itapajé e na piscina aquática. E hoje nós estamos recebendo, então, a ginástica artística e rítmica. Os nossos alunos todos gostam muito, participam. A professora Ana faz um excelente trabalho com eles. Bom, existem modalidades, né? Cada modalidade é treinada. Existe a modalidade do futsal, da natação, do handball, do atletismo e da ginástica rítmica e artística. Então, a gente faz todo um treino durante os períodos de aula. É trabalhado, então, cada um dentro da sua modalidade aqui na Escola de Frederico. E nesse final de mês, nós estaremos mandando a ficha para Porto Alegre dos atletas que estão aptos a participar da Olimpíada Estadual, na Ubra de Canoas, dos dias 4 a 8 de dezembro, agora deste ano. E eu sempre falo, né, que todos os atletas, né, que a gente conhece superam limites. E os nossos da APAI já nasceram superando. Para nós é uma alegria muito grande estar trabalhando com os profissionais de educação física, que são muito comprometidos nas escolas. E eles trazem grandes resultados, porque os nossos atletas são muito especiais das nossas escolas e mostram aí um grande talento. E eles trazem grandes resultados, porque os nossos atletas são muito importantes. E eles trazem grandes resultados, porque os nossos atletas são muito importantes.